Música Em Paraty existem mais de 300 praias e umas 100 cachoeiras. Hoje nós vamos visitar 4 delas e o nosso meio de transporte é de jipe. Música Paraty é conhecida pela produção de cachaça de qualidade. Começou aqui a produção? Então, Paraty já chegou a ter 150 alambiques aqui. Música Tudo é feito aqui, desde a plantação até a cachaça prontinha para o consumidor. Sim, como vocês podem ver aqui à frente nós temos o canaviais, nós plantamos a cana. Nós estamos aqui altamente sustentável. Todo o nosso processo começa aqui em cima. Ganhamos a cana aqui. Os resíduos todos são reaproveitados. Esse resíduo que sobra é o bagaço. Uma metade dele é deixada como decomposição como adubo e a outra metade é usada lá embaixo como combustível para a nossa caldeira. Música O caldo da cana vem para cá para ser fermentado. Depois dele, aqui nesse tanque, eu dilunco uma água abaixando o teor de açúcar, o Brix, que é chamado. E na sequência eu alimento a levedura. A levedura é um micro-organismo que come o açúcar do caldo da cana tornando um álcool. Música Aqui, essa cachaça é finalizada. Isso, sim. Aqui, esse caldo que é fermentado em três dias no nosso amido de milho, que é o nosso fermento natural, ele vem aqui para essa grande panela, que é o alambique. Aqui, ele sofre o aquecimento de 95 de temperatura. O álcool, o estágio gasoso, vai subir por essa coluna. Aqui, esse vapor vai passar numa sempentina, vai contar indiretamente com água fria. E vai correr aqui, nossa cachaça pronta em três partes. Cachaça de cabeça, que não é própria para consumo, tem o teor de álcool muito alto. Cachaça de coração, que é o que nós queremos. E a cachaça de rabo, ou água fraca, que também não é própria para consumo. Eu pego aqui, cachaça de cabeça e cachaça de rabo, que não são própria para consumo. Jogo aqui, ó, para essa micro coluna de etanol, onde ocorre um bidestilamento e eu produzo o nosso próprio álcool combustível. Olha, que legal! Música A cachaça pronta vem para cá, para os barris, para ser envelhecida. Música Essa é a Gabriela. Melado, cravo e canela. Muito boa. E cachaça pura. Muito bom. Música Chegamos em qual parada? Cachoeira do Tobogã, Pamela. Bairro do Penha, Cachoeira do Tobogã, Poço do Tarzã e Caminho do Ouro, Estrada Real. Ah, é tudo aqui? Tudo aqui no bairro do Penha. Música Música Tá difícil de atravessar. Vamos tirar o tênis. Tá escorregando muito. Tá cheio de lodo. Música Agora sim, chegamos na ponte que dá o nome desse poço. Que é Poço do Tarzã. Isso, Pamela. Aqui é o Poço do Tarzã. Música Balança isso. Balança. Esse é o atrativo do Poço do Tarzã. Essa ponte aqui é muito procurada para o pessoal que gosta de tirar foto, que gosta de ter uma visão um pouco mais radical da cachoeira. E essa cachoeira tem esse nome por causa dessa pedra aqui, Pamela, do lado. Essa aqui? Os moradores pulam em cima dessa pedra para o meio do poço. Uau! Todos, na hora do salto, gritam. Então, por isso que o poço ficou conhecido como Poço do Tarzã. Música Estamos passando pela Estrada Real. Aqui é conhecido como Caminho do Ouro de Paraty. Ligava o porto de Paraty à cidade de Diamantina. Entre o século XVI e XIX, essa estrada foi construída. Por aqui que passou todo o ouro e todas as pedras preciosas que saíam de Minas Gerais e embarcavam para a Europa. Música O tempo mudou, né? Como vocês perceberam, está chovendo. A gente parou aqui no Poço do Inglês para ver se a gente encontra um menino que pula de 20 metros de altura. Música O Ruday é o nosso homem corajoso que pulou lá de cima. E aí, Ruday? Dá medo, não? Dá, não. Isso a gente faz todo dia. A gente trabalha, então vem aqui todo dia. Então é comum. Deus de criança fazendo isso. E não é só o pulo. Você faz também o negocinho do Tarzã, né? Ali nas cordas. A gente tem que balançar um pouco aí, né? Para mostrar para as pessoas como que é. Música Nesse passeio de jipe, a cada esquina tem uma paisagem de tirar o fôlego. Entramos neste outro universo aqui, com cachoeira, com usina que não deu certo. Isso, Pamela. Aqui nós estamos no coração do Parque da Bocaina, na Cachoeira da Pedra Branca, Poço da Usina. A segunda maior queda aqui de Paraty. Aqui tem uma tentativa, foi uma tentativa de uma usina hidrelétrica há 100 anos atrás. Não deu muito certo, mas o casarão está aqui para a visitação do turista. Música É nessa pedra grande que o pessoal surfa. Tem que ter coragem, né? Tem que ter muita coragem, Pamela. Aqui é a Cachoeira do Tobogã, aqui é onde o nativo, o turista, vem se divertir aqui e praticar o surf na pedra. E quem fala é o surfista da pedra. É nóis, é nóis. Música Quantos anos vocês têm? Eu tenho 15. Eu tenho 12. 15 e 12. Vocês começaram a descer com quantos anos? Eu comecei com 11. Essa aqui é a sua corda, para você pular? Sim. É um pedacinho de que é isso? De cipó mesmo. De cipó? É. Qual que é a manobra mais difícil que você faz? A manobra mais difícil mesmo é pular quadra, né? Eu tenho risco de roscar e cair e bater na cara, na pedra. Música Música E demora para aprender a surfar na pedra? Demora bastante. É? Vocês levaram vários tombos antes de conseguir descer? Música São cinco meses, hein? Música 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 Aqui é o topo do tobogã. Aqui é a cascatinha do tobogã. Para quem não tem muita habilidade, para quem não tem experiência em natação, esse é o lugar mais seguro aqui, nessa parte do tobogã. Esse fundo aqui é de areia, não passa de meio metro a água, e tem essa cascatinha aqui do lado, onde a pessoa pode se refrescar. Música Música O Jacques é campeão do surf na pedra. Há quanto tempo que você pratica isso? Ah, tem 12 anos que eu comecei a praticar. Música Não, e eu vi que você desceu com uma folha no rosto, e tem uma pedra grandona aqui. Isso. Então vocês não precisam nem enxergar para conseguir descer. Ah, ela já tem uma certa amizade com a gente ali, quando a gente cai a gente já põe a mão para saber onde que ela está. Música Você tem ideia da velocidade que atinge quando vocês descem? A gente chega a quase 40, porque são 25 metros para 4 segundos, então baseando mais ou menos em 30, 40. Música Eu vou me arriscar a descer de bumbum, dá medo ou é tranquila? Bom, de boa, tranquilo, pode ir sem medo, sim. Sentou ali, calminho, cai aqui na água, sai aqui tranquilo. E a pedra não machuca? Nadinha, é sabão puro. Você passar sabão no azulejo é a mesma coisa comparar aqui com o surf na pedra, né, que é churro. Música Virei menina caissara. Música Virei menina caissara. Música